Fala aí rapaziada, beleza? Lázaro na área, trazendo mais um conteúdo do Teviva 21 Vamos para a nossa análise de mercado noturno Rapaziada, quinta-feira, dia de premiação Dia 7 de janeiro de 2021 São 21 horas e 30 minutos E o papo é o seguinte Comecei o vídeo dessa forma para te mostrar que não Não temos nenhuma tela de uma nova promoção De uma continuidade dos headliners Enfim, tudo indica que não Não teremos evento promocional na próxima semana Para você que está conhecendo o nosso canal agora Aproveita para se inscrever, ative todas as notificações E se você gostar do conteúdo Só se você gostar, deixa aquele like para fortalecer Porque ajuda demais no crescimento do canal Bom, estou aqui na tela do meu console E aí o que que pega? Quis mostrar para vocês que não Não teremos aí, ou pelo menos Não há indícios de que teremos uma promoção durante a semana O que faz sentido rapaziada Pelo seguinte, o pessoal está muito acostumado Com toda semana, toda semana, toda semana evento E aí o que que a EA faz? A EA quebra a gente no meio Com um evento de uma semana só Coisa que a gente estava esperando aí De pelo menos duas semanas Bom, isso é fato Agora, acontecendo isso Seguindo dessa forma o mercado O que acontece com o mercado É isso que a gente vai analisar nesse vídeo Tá bom? Só mostrar aqui rapidamente para vocês Família, infelizmente Eu não consegui levantar cedo hoje Para fazer aquele investimento gostoso Liquidamos aí 250 mil coins Vendemos algumas coisas ali no nosso elenco Mas infelizmente eu não consegui levantar cedo hoje Para investir Quando eu levantei, já estava bem caro E acabou que eu não quis investir mais Deixei para lá, tá? Uma coisa importante Que eu inclusive acho que até mostrei para vocês Olha os conde Ó, dois conde, mano Um por 3.900 E o outro por 4.000 Vai vender sempre? Não É uma carta que oscila para caralho de preço E muitas vezes a galera acaba comprando errado Tá bom? Vou limpar aqui rapidamente Só para a gente ter uma noção O que eu queria mostrar para vocês aqui Dentro do console Basicamente era isso Bora lá para a tela do Footbeam Então beleza Deixa eu só dar uma ajeitada Na face Acho que fica bom assim Não vai ficar muito ruim não E o papo é o seguinte Família Não tem como A gente falar de mercado Sem vir aqui ó E mostrar essas belezuras Para vocês aqui Eu falei no vídeo hoje Que saiu ali às 16 horas No nosso canal Eu acho que eu vou adotar Às 16 horas Como horário de vídeo Para o conteúdo da parte da tarde Eu acho que é um bom horário E aí vocês já ficam cientes Porque o Youtube não está notificando ninguém A verdade é essa Mostramos lá esse conteúdo Saiu muito DME Muito DME Consequentemente As cartas subiram bastante de preço E mano Ai cara Ai Ai Esse arrependimento Matasse Sabe por que família Daqui a pouco Eu vou mostrar para vocês Fica no vídeo aí Até o final Que eu vou mostrar para vocês Ó Saiu aqui né A DME de Liga da Arábia Saudita Liga da França Premier League Grandes confrontos E um Headline Challenge Beleza Show De bola Mexeu com o mercado Mexeu Com a parte de baixo do mercado E a Liga da Arábia Saudita Que não é muito importante para nós Mas a Liga 1 E a Premier League São muito importantes para nós Porque assim A maioria dos jogadores Que eu pego Mano É da Liga 1 Ou é da Premier League Então aquele trade massivo Do ouro não raro Eu vou ter que analisar E ver o que eu passo agora Ver se eu subo um pouco o preço Ou se eu mudo as ligas Tá Então Molhou Como diz a galera aí Molhou esse trade O ponto positivo Para quem tem cartas Dessas ligas Eu vi bastante pessoas Postando aí Nos grupos do WhatsApp Por falar em grupo do WhatsApp Eu vou deixar o link Lá na descrição E fixado Nos comentários Para que você participe Aí do nosso grupo No WhatsApp Pode crer Então já é Eu vi muita gente Postando lá Que estava vendendo Porque tinha estocado E infelizmente Família Essas ligas A gente não sabe Quando vai sair Então A parada É você ir Estocando Essas cartas E posteriormente Você vender Quando sair Os DMEs Uma coisa importante Talvez seja interessante Esperar Dar uma Valorizada maior Acredito que Como não teremos Promoção amanhã Eu acredito Que não teremos Promoção amanhã Tudo pode mudar Daqui a pouco A EA Solta uma tela Promocional Ali E fode com nós Mas A tendência É que essas cartas Da Premier League E da League One Suba Bastante de preço Lá para domingo Porque Fim de semana Todo mundo em casa São muitos times Uma quantidade De pacotes Pequenas No mercado Então Essa é A tendência Beleza Então falamos aqui Sobre as cartas Envolvendo o conteúdo De hoje Vamos falar ali Sobre os jogadores Mais baratos De cada overall Que é aquela análise Básica Que a gente faz ali Referente a cada overall 83 Praticamente de graça Aqui Uma estratégia importante Como os 83 Estão bem desvalorizados Você pega aqui Uma carta Que está custando 1.200 coins Você consegue Comprar essa carta Abaixo de 1.000 coins E botar ela Para vender Por 1.200 Não Não é um lucro grande Mas é um lucro Que dá para você Girar as suas coins Beleza E aí rapaziada A gente vai lá Nos 84 Que começa A recuar A sua precificação Começa a descer De preço Pergunta Vale a pena Investir nos 84 Caralho mano Difícil responder Sabe por quê? Que a tendência É de baixar Só que como a EA Gosta muito De trolar Isso aconteceu Semana passada A gente imaginou Que ia baixar De preço Ela foi E mandou Uma garantia De overall 86 Mais Então a verdade É que a gente Não sabe O que vai acontecer Com o mercado Talvez Vale a pena Você ficar preparado De repente Pegar umas cartinhas Algumas cartas Por algum preço Pode ser O grande problema É que se continuar Caindo Continuar caindo Continuar caindo Você vai tomar toco E aí meu amigo Os Tots Vem Sem ser na próxima Semana Na outra Pelo calendário Que a EA Soltou Pra gente Aqui No vídeo De tarde Eu mostrei Ela falou Que a votação Dos Tots Termina no dia 17 Vai do dia 8 Até o dia 17 Não Perdão Deixa eu voltar Aqui Vai do dia 7 Até o dia 18 Então sem ser Semana que vem Deixa eu confirmar Pra nós Pra gente Não falar bobeira É Semana que vem Dia Sexta-feira Que vem Dia 15 A votação Vai até dia 18 Então Pode ser Que ela comece Os Tots Ali já na terça Pode ser Ou pode ser Que ela espera Na sexta Pode também Não tem como a gente Cravar isso daí Beleza Então é isso Como a gente vai ter Uma semana aí Com Talvez com conteúdo Mais fraco Eu fico com muito receio De passar pra vocês Investirem E vocês tomarem toco Mano É bem complicado Eu particularmente Não quero arriscar As minhas coisas Porque não é um investimento Muito safe De momento É 85 e 86 Exa E 87 também Tá Exatamente A mesma coisa Família É muito foda Cravar qualquer coisa Porque pode Simplesmente Vir a cair Tá bom Falando agora Sobre seleção Da semana Seleção da semana E era aqui que eu queria chegar Era nesse carinha aqui Que eu queria chegar Cadê Cadê o filho da puta Esse daqui Família Vocês acreditam Que esse cara Saiu pra mim No player pick Vá se fuder Falei que não ia vir Nada que presta Caralho E aí tira demais Você joga 30 jogos Você perde O seu fim de semana Pra poder pegar Um mi De overall 82 Nos player picks Ó Eu nem lembro Quem que foi o outro Só mandei pro clube lá E GG Vamos lá Família Então Olha isso Velho Olha isso Velho Não acredito Mentira Não creio Olha isso Família Rapaziada Alguém aí Pegou Comprou Fez o investimento No mi Nossa senhora Eu tenho pouquíssimos Ali pra vender Pouquíssimos mesmo Acho que uns 8 Só Ai mano Lembra que eu falei Que eu paguei ali Acho que 1.100 É foi 1.100 Caralho Mano Puta azar Também né Véio Vá a merda Quem que ia adivinhar Que essa porra Ia sair logo hoje Viado Ah vai se fuder Mano Vá a merda Essa carta deve bater uns 3 3.5 4 Quem sabe É Eu vou aguardar Até terça-feira Ou até domingão Pra ver como que o mercado Vai ficar aí Mas caralho Sensacional Viu Quem encheu Quem encheu De jogador Da Premier League Aí ó Lucro Absurdo As outras cartas Rapaziada A gente deu uma analisada Aliás Eu dei uma analisada Mais cedo Percebi que a oscilação Dela Aqui pelo Futbin A oscilação De uma forma geral Tá bem pequenininha Tá Tá bem pequenininha A mais baixa Que foi vendida Por 18 mil E a mais cara Por 21 750 Mas Quando Quando isso Não mostra O tempo né Deve ser aqui Tipo Vamos ver Até quando Aqui Eita porra Dia 7 Dia 7 foi Ontem Foi hoje 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 Tô doidão É então foi hoje Né Essa precificação De hoje Acredito que aqui 18 mil Foi ali Durante a premiação Tá E aí depois Aqui a mais cara Por 21 750 Então como Não estamos tendo Uma oscilação Tão grande Acaba que O trade nos informa E se torna mais difícil Não Não é impossível De fazer Tá Aquele trade Que você compra Para ganhar 1k 2k Até 3k Se você tiver Um pouquinho De sorte Não é impossível De fazer Porém se torna Bem mais difícil E trabalhoso Tá E por que E por que Isso Família Porque Muitas pessoas Inclusive Eu Não abriram As premiações De hoje Seguraram As premiações Para abrir Durante os Tots Que a gente Imaginou Que começaria Amanhã Eu tenho Por exemplo 56 packs Eu tenho poucos Tem pessoas Com mais de 300 packs Para poder Abrir Durante os Tots E assim Como eu Muita gente Muita gente Vai fazer E é o mais Inteligente De se fazer Inclusive Aqueles pacotinhos Do swaps Eu vou guardar Para poder abrir Durante os Tots Também A chance De você tirar Alguma coisa Que presta Pequena Sim Ela praticamente Não existe Mas É a diversão Do joguinho Tá Então A oscilação É por causa Disso Poucos packs No mercado Acaba fazendo Com que A oscilação Das cartas Sejam Um pouco Menor Agora Nos resta Aguardar O próximo Capítulo Dessa nossa Novela No dia De amanhã A gente Não sabe O que Vai vir Vai ser Uma surpresa E Eu não estou Com muitas Expectativas Não Aliás Eu quero Que não venha Nada Para o mercado Começar A cair Beleza Vamos ficar Atentos Aos 84 E 85 Mas principalmente Os 84 Que tem se mostrado A bola Da vez Dentro do Joguinho Investir Agora Não sei Cara Eu não quero Arriscar E não quero Colocar você Nessa fria Também Mas bora lá Amanhã a gente volta Com mais uma análise Do mercado E bons trades Para vocês Se vocês fizerem Algum lucro Tiverem alguma carta Para poder indicar Irmão Posta aí nos comentários Que eu mostro O seu comentário No dia de amanhã Beleza Vou ficando por aqui Até o nosso próximo Conteúdo Um forte abraço Tchau Fui Tchau Tchau Tchau